Internautas do Observatório da Televisão e do UOL, Vitor Klee, tudo bem com você? E aí, Cadu, beleza? Beleza, cara, que sucesso, sua música acabou de entrar na novela, qual que é a sensação, né? Cara, entrou no Espelho da Vida, novela das seis, cara, eu era um cara que eu tava meio parado de novela, porque normalmente tava rolando ensaio, passagem de som, o show, agora eu vou ter que voltar a assistir novela, porque começou a tocar no Espelho da Vida. Ela é boa, hein? E é, cara, eu acho que é na personagem principal da novela. Cris, a personagem principal. Foi pra caminhar, começou a tocar, ô, sol, aí o cara... Linda cena, né? Que da hora, velho, animal, cara, muito massa. Ah, tô feliz pra caramba, o sol mudou minha vida e espero que eu possa fazer bem aí pra todo mundo, pra essa galera que tá aí fora escutando, né? Cara, tá dando tempo de surfar? Cara, não mais muito, mas quando eu tenho uma segunda-feira, eu pego, me jogo às vezes pra praia aqui, perto do Guarujá, aqui, pegar umas ondinhas, ficar de boa, né? E a sensação de tá concorrendo ao prêmio em 2018? É, é o prêmio aposta, né? E é massa pra caramba, porque eu acho que... Pô, tudo vem acontecendo de uma maneira linda em 2018 pra mim, então é... Acho que essa música merece, né? Também tá aí na premiação e quero agradecer também ao público, aos meus fãs aí que votaram e fizeram isso por acontecer. Se não fossem eles, Vitor não existiria. Os internautas e eu desejamos pra você sucesso e que você leve esse troféu pra casa. Tamo junto, obrigado. Valeu, galera. Tamo junto aí. Tchau, tchau, tchau.